Erros que jamais você poderá cometer na operação de caixa Sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje Mas antes não esquece, se inscreve nesse canal e deixa aquele like Isso ajuda bastante, fechou? Vamos lá! Bem, se você quer ter sucesso na operação de caixa Você precisará tomar cuidado com alguns requisitos que nós vamos falar nessa aula de hoje Tem um perfil que você precisa seguir E tem alguns procedimentos que jamais você poderá cometer Se você não quiser se prejudicar nessa profissão Tem alguns erros que é tolerado Que você pode cometer na operação de caixa Que você não vai prejudicar o ponto que você perdeu o emprego Entretanto, tem alguns erros que você deve fazer de tudo para evitar Porque com certeza vai custar a tua demissão O primeiro erro é o que todos que estão iniciando mais temem Que é dar troca errado Esse aqui com certeza é a maior dor de cabeça Não para apenas operadores ou operadores iniciantes Mas para todos os operadores no geral Passar troca errado significa que lá na frente você vai cometer a famosa quebra de caixa A quebra de caixa é quando o valor calculado na gaveta Calculado no decorrer do dia Não bate com o valor mostrado no sistema Vamos supor que o sistema mostrou 2100 Está lá no sistema que foi apurado 2100 Entretanto, o que foi calculado na gaveta foi 2050 Está dando uma quebra de caixa de 50 reais Isso significa que no decorrer do dia você cometeu alguns erros no troco Que acumulou 50 reais Claro que a quebra de caixa não vai acontecer apenas quando você passa troca errado Tem diversas coisas que podem acontecer Por exemplo, uma operadora de caixa sua Uma outra operadora de caixa lá Pede um dinheiro emprestado Você empresta, esquece de anotar Esquece de pedir emprestado Você mesmo pode ter tirado algum produto lá Ter tirado algum dinheiro E esquecer de repor E por aí vai Então dar troca errado Sem sombra de dúvida é a maior dor de cabeça Para um operador de caixa Então para você conseguir evitar quebra de caixa Você vai precisar tomar algumas atitudes Que a gente já falou diversas vezes aqui no canal Então para não ficar tão redundante Eu te convido a clicar nos links Que eu vou estar deixando aqui na descrição Que são de aulas aqui, é grátis São daquele mesmo do Youtube Para você aprender como passar troco da melhor maneira Fechou? O segundo erro Discutir ou destratar um cliente Esse, sem sombra de dúvida É um dos erros que muitos operadores cometem Com certeza você já foi aí para um supermercado Ou para qualquer loja de conveniência Ou de calçados Ou sei lá E quando você vai lá Por exemplo Quando você vai para uma loja de calçados Que vai trocar um produto De roupa mesmo E você percebe Só porque você está trocando o produto Mas você comprou Você não comprou naquele dia Mas você comprou no dia anterior Está lá trocando E muitas vezes o operador Ele trata mal Você se sente mal Porque ele mal olha nos seus olhos Não dá nenhum bom dia Boa tarde ou boa noite E esse tipo de atitude São erros grotescos no atendimento ao cliente A gente falou na aula passada Que um dos pontos mais importantes na operação de caixa É o atendimento Então você precisa se policiar Em relação ao seu atendimento Você precisa ter um atendimento de excelência Fazer o cliente ele se sentir bem É você dialogar com o cliente É você procurar fazer o cliente Ele se sentir a vontade Dentro do estabelecimento Discutir com o cliente Nunca vai dar certo Por mais que ele esteja errado Se o cliente ele se Se o cliente ele te maltratou Se o cliente foi mal educado com você A melhor opção É você chamar o teu supervisor Chamar o teu fiscal de caixa Para ele mesmo Ter um diálogo com o cliente Ele mesmo Procurar resolver a situação Nunca distrate um cliente Nunca discuta Porque não vale a pena Então não cometa esse erro Por mais que o cliente ele esteja errado Ou você esteja certo Pode ter certeza de uma coisa O teu supervisor O teu chefe Ele nunca vai ficar satisfeito Porque toda empresa Precisa de ter movimentação De ter dinheiro entrando no caixa Se um chefe Se um empreendedor Ele não der atenção a isso Ter o seu funcionário discutindo constantemente Com o cliente O que vai acontecer? Vai chegar um mês Que vai ter uma queda No apurado Porque muitos clientes Deixou de ir para o estabelecimento Porque não gostou Da atitude de um operador de caixa Então perde um cliente Perde dois Perde três E por aí vai Por isso que o cliente É muito importante Para qualquer empresa Bota isso na tua cabeça Ok? O terceiro erro Que você deve Evitar A todo custo É deixar De registrar Qualquer produto Esse é um erro Grave Que com certeza Vai custar O teu emprego Você pode estar pensando Mas como vamos prejudicar Se o produto Ele não vai registrar Automaticamente Não vai dar quebra de caixa Porque o produto Não passou Então o sistema Ele não vai contabilizar Aquele produto Então é tipo Como se você tivesse dado O produto de graça Para o cliente Mas você tem que entender A partir de agora Que tudo dentro de uma empresa Em uma empresa Que ela é bem sucedida Tudo tem que ser Bem controlado A partir do momento Que você comete Esse tipo de erro Várias vezes Vai acontecer o seguinte Vai dar problema No estoque A contabilidade do estoque Não vai bater E automaticamente Isso vai prejudicar Porque Vai afetar Automaticamente Isso vai afetar No orçamento E no capital de giro Da empresa Porque aqueles produtos Não tiveram retorno Simplesmente Saíram De graça E claro Que isso Afeta O desempenho Da empresa E o operador de caixa Vai ser Penalizado É claro Claro que primeiro Eles vão lá No estoque Primeiro vão ver O que aconteceu Estando tudo ok Aí sim Que vai partir Para a parte Do caixa Deixar de resistir A produto É sem dúvida Uma infração grave Na área Da operação de caixa Que você deve manter Bastante atenção Como é que ocorre Como é que ocorre Esse tipo De problema O maior causador Disso daqui É simplesmente A falta de atenção É você Tá conversando Com uma colega De caixa Tá conversando Com um cliente Que você conhece Pode ser vizinho Colega Ou parente teu Aí você Tá lá conversando E passando os produtos Ao mesmo tempo Aí você Pensa que aquele produto Registrou E não registrou Né Não fica atento Ao bip Porque quando O produto Resiste Ele faz um bip Por isso que você Precisa manter A atenção Na hora que você Estava registrando Os produtos Sempre olhando Para o monitor Para ver se o produto Realmente ele está Entrando lá Se ele está sendo Registrado Está sendo lançado Ok Então fica atento Para não cometer Esse tipo de erro Aí Vamos agora Para o quarto tipo de erro Mas antes Se você Está decidido A ser uma operadora De caixa Você precisa De estrutura Você precisa Se capacitar E eu vou deixar Aqui o primeiro link Na descrição Que eu te garoto Que vai te ajudar Vai sem compromisso Dá uma olhadinha Que eu garanto Que você vai gostar Ok Depois da aula Você vai lá No primeiro link Na descrição Outro erro Que você deve evitar O quarto erro Aqui É você não ser Proativo Na hora de ajudar O cliente A empacotar As compras Muitos operadores De caixa Não levam Isso em consideração Mas saiba Que esse é um dos pontos Que o teu Encarregado Que o teu Fiscal de caixa Vai observar Em você Se no momento Que não tem empacotador Você vai desenrolar E agilizar Essa parte Se você trabalha Em mercados grandes Geralmente vai ter Muitos empacotadores Mas quando é mini Mercados Para mercadinhos Nem sempre vai ter Um empacotador ali E aí Vai exigir Que você seja Ágil o suficiente Para empacotar As compras Dos clientes Dos clientes E evitar Que se formem Filas longas No teu caixa O erro grotesco Que muitos operadores Cometem É deixar Que o cliente Ele mesmo Faça isso Esse é um erro Que muitos cometem Porque o cliente Ele não vai Se preocupar Em ser rápido Ele vai se preocupar Em organizar As suas compras Ele vai Ajeitar lá Vai dar um jeitinho Dele Vai organizar Tudo bonitinho Para ficar bonitinho Na sacola Para não rasgar Vai pegar No mínimo As duas sacolas Se for Ele estiver levando Um peso Tipo 5 quilos De feijão Arroz Ele vai deixar Tudo organizadinho Vai ajeitar Do jeito dele Isso aí Vai demorar Ele vai estar lá Ajeitando Vai causar Aglomerações No teu caixa E com isso Vai dificultar A tua operação Por isso Agiliza logo Pega logo A sacola Vai colocando Passou tudinho Enquanto ele está Fazendo lá O pagamento Você já vai agilizando Isso daí Com certeza Eu te garanto Que você vai ganhar Um ponto positivo Você fazendo isso Está nos teus primeiros dias Começando agora Como operador de caixa Faz isso Eu te garanto Que o teu fiscal de caixa Ele vai te olhar diferente Ok Então esses são Os quatro erros Que você deve evitar Na operação de caixa Toma cuidado Se policia Em relação a isso daí Que eu te garanto Que você vai Ter vida longa E prosperidade Nessa profissão Ok Se você gostou Dessas dicas Quer continuar aprendendo É só se inscrever No canal Toda semana Tem aula de graça Aqui Para te ajudar Deixa aquele like Que isso ajuda bastante E se você quiser Um ebook Para continuar aprendendo Ainda mais De graça Um ebook 0800 Vai estar aqui Nos comentários Fixados Desse vídeo Aí você vai lá E clica no link Beleza Essa foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau